Há um autor que eu gosto particularmente, que é Krishnamurti. Ele fala muito disso, Krishnamurti. E dois livros que eu leio muito, muitas vezes, porque me faz muito bem. É o profeta, o Khalil Gibran, em termos poéticos, vai deslindando tudo o que ele é. Ele se desnuda naquilo tudo. E o Siddhartha, do Hermann Hesse, do Buda Jovem, que mostra como nós podemos realmente alcançar um pouco aquilo que o Budismo propõe. E que no Ocidente acabou mal, porque o Descartes lá veio com a treta, o que o Sócrates já tinha dito, e acabou por comprometer o conhecimento do ser. Enfim, coisas das filosofias de Alcovo, que eu não me atrevo a entrar. E que eu não me atrevo a entrar. E que eu não me atrevo a entrar.